Cálculo de adubação de milho no plantio, proporções diferentes. Então, no vídeo passado, pessoal, eu ensinei a vocês aqui como é que se calculava a adubação de milho no plantio quando as proporções eram iguais. Vou só relembrar aqui a vocês nisso daqui. Olha aqui, as proporções deram tudo 100%, está vendo? 1 para 1, 7,5 para 7,5, 2,5 para 2,5. Então, é aqui o modelo ideal, por isso que foi aprovado. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês quando acontece, por exemplo, onde as proporções são diferentes, então aqui não vai ficar tudo 100%, vai ficar, no caso, 80%, ou então 110%, ou seja, um número menor ou maior. Ou você bota uma quantidade maior de nutriente ou menor, é isso que eu quero dizer. Então, nesse caso aqui vai dizer não aprovado. E nesse caso, como é que eu vou escolher aquele adubo para o meu terreno? Então, esse é o vídeo de hoje. Então, vamos lá, fica aqui comigo até o final, que vocês vão aprender como fazer também quando as proporções forem diferentes, né? E, nesse caso, escolher qual dos dois tipos de adubo que você vai comprar. Então, vamos aqui, pessoal. Eu recomendo para quem estiver caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, assistir o vídeo anterior, onde eu fiz cálculo de adubação de milho no plantio, quando as proporções eram iguais, porque vai ter bastante detalhes explicando o funcionamento dessa planilha aqui. Como foi que eu cheguei esses números. No vídeo de hoje, eu não vou mais falar sobre isso, e sim, especificamente, somente sobre as proporções diferentes. Então, para entender melhor isso aqui, vocês têm que assistir o vídeo anterior. Então, vamos lá. Vamos supor que o boletim na sua região, o nitrogênio foi quanto? 8 kg por hectare, o fósforo é 60 kg por hectare, o potássio 20 kg por hectare. E aí, o que é que você fez? Você chegou lá, né? Numa loja de fertilizantes para comprar o adubo, e chegando lá, tinha dois tipos de adubo. Adubo 1 e adubo 2. Com as seguintes características. Vou fazer primeiro para o adubo 1. Aí, o nitrogênio, ele me diz, por exemplo, que é de 5 kg por hectare. Então, eu vou aqui e digito 5. O fósforo, ele me diz que é 40 kg por hectare. Aí, eu vou aqui e digito 40. E o potássio é de 12 kg por hectare. Então, eu vou aqui e digito 12 kg por hectare. Veja o que aconteceu agora. Não aprovado. Mas por que será que ele disse que é não aprovado? Então, a resposta está aqui. Não aprovado porque as proporções foram diferentes. Olha para isso aqui. E o nitrogênio foi 100%. Ou seja, você conseguiu certinho na dosagem. Mas quando chegou em fósforo, veja que passou de 100. E o potássio ficou abaixo de 100. Então, as proporções são diferentes. Então, e nesse caso? Como é que eu vou proceder? Então, vamos para a próxima etapa. Digamos que você queira adubar um hectare. Como eu já falei no vídeo passado, se for mais de um hectare, é só digitar aqui. Dois hectares, três hectares, a quantidade de hectares que você queira adubar. Mas, para esse vídeo, eu vou deixar um hectare para os cálculos ficarem mais simples. Olha isso aqui agora. Nitrogênio. Quanto foi, por essa nova característica aqui, que apontou? Nitrogênio, 160 kg por hectare. Fósforo, 1.200 kg por hectare. E potássio, 400 kg por hectare. Como aqui, a quantidade de hectare é 1, então aqui ficou 1 vezes 160, 160. 1 vezes 1.200, 1.200. 1 vezes 400, 400 kg. Vamos para o próximo passo. Esse passo aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou descobrir quantos sacos eu vou precisar. Então, para essa nova composição aqui, eu vou precisar de 48 sacos de adubo. Vamos supor que o preço do adubo seja de quanto? R$ 120,00. Vamos botar R$ 100,00. Vamos supor que seja R$ 100,00. Pronto. Vamos supor que, lá na loja, a pessoa disse que cada saco custa R$ 100,00. Então, quanto foi que você teve que pagar? R$ 4.800,00 por esse tipo de adubo 1. Aí eu vou aqui na planilha. Então, vou aqui, é o adubo 1 que eu estou fazendo. E coloco nesse retângulo vermelho o valor que deu aqui. R$ 4.800,00. R$ 4.800,00. Pronto. O que eu tenho que descobrir agora, é o valor do adubo 2. Então, quando eu fizer os cálculos lá, não preciso eu estar digitando que vai vir esse cálculo para aqui automático. Então, vamos lá calcular agora para o adubo 2. Clicando aqui em dados, vamos colocar agora as características aqui do adubo 2. Então, chegando lá na loja de fertilizantes, eu pergunto lá a pessoa, qual é, no caso, o nitrogênio, né? Aí a sua composição. Ele me diz que o nitrogênio é 4 kg por hectare. Me diz também que o fósforo é 39 kg por hectare. E que o potássio é 11 kg por hectare. O que foi que aconteceu com esse outro tipo de adubo? Também não foi aprovado. Por quê? Como eu expliquei nesse instante. Porque as proporções, elas foram diferentes. Aqui, 130 passou de 100, 110 também passou de 100. Então, não ficou tudo 100%. Então, quando isso acontece, as proporções do adubo são diferentes. Então, por isso que não foi aprovado. Então, o que é que eu faço aqui agora? Vou aqui nessa outra aba de quilograma. E vou verificar. Para esse tipo de adubo 2, o nitrogênio foi 200 kg por hectare. O fósforo, 1.500 kg por hectare. E o potássio foi 500 kg por hectare. E aí agora, só foi multiplicando. Como aqui eu tinha 1 hectare, ficou 1 vezes 200, 200 kg. Aqui, 1 vezes 1.500, 1.500 kg. E aqui, 1 vezes 500, 500 kg. Vou aqui agora nessa aba de preço. E vou verificar o seguinte. Quantas sacas foram que eu tive que comprar? Quantos sacos de adubo? Ó, 60 sacos de adubo. Então, para esse tipo de adubo 2, foi necessário eu comprar 60 sacos de adubo. Vamos supor que nesse tipo de adubo 2, a pessoa me cobre aí 120 reais por saco. Bem, se foi 120 reais por saco, o valor a pagar foi 7.200 reais. Aí você clica aqui, nessa outra aba aqui, compensa. Então, o adubo 2 deu quanto? 7.200 reais. Então, qual adubo compensa para fazer o cálculo de adubação de milho no plantio? O adubo 1, por quê? Porque foi mais barato. Então, uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é isso aqui. Então, você teve aí dois tipos de adubo, adubo 1 e adubo 2. Vocês estão vendo aqui que a porcentagem foi superior a 100%. Ou seja, você ficou ligado no fósforo aqui. Você percebeu que esse valor do fósforo tem que ser 100% ou qualquer valor acima de 100%. Então, feito isso, mesmo que essas proporções não sejam iguais, como o vídeo anterior que eu fiz, mesmo se essas proporções forem diferentes, o que é que acontece? Se satisfazer aqui o fósforo, porque o fósforo, como já falei para vocês, é um dos ingredientes mais importantes, no caso, no plantio do milho, então vocês vão observar simplesmente em relação ao preço. Aquele adubo que for mais barato é o que vocês vão comprar. Então, é só vocês inserirem os dados aqui na tabela, que ela calcula tudinho aqui para vocês e já dá aqui de mão beijada qual tipo de adubo é melhor para vocês levarem aí. Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodes. Eu peço a vocês aqui, pessoal, que deixem um like aí no vídeo e compartilhem o vídeo com o maior número de amigos possíveis para que o canal alcance mais pessoas e o canal cresça cada vez mais. Muito obrigado, pessoal! Até o próximo vídeo!